Olá, alunos! Nessa nossa revisão para o concurso do INSS 2016, vamos fazer também um entendimento do significado de quilo, mega, giga e tera. K, M, G, T, quilo, mega, giga e tera. Vamos ver como é que a gente representa isso por padrão. Observa, quando a gente tem essa tabelinha que eu estou te mostrando aqui, 2 na 10 é representante do quilo, que significa aproximadamente 1.000, mas, precisamente, ele é 2 na 10, que significa 1.024. O M significa mega, que é milhões, que é advindo de 2 na 20, que é 1.048.576. Então, quando eu tenho um valor em mega, aproximadamente na casa dos milhões. Giga é representante de 2 na 30, 1.073.741.824. Podemos dizer que Giga está na casa dos bilhões. Enquanto o tera, que é representado pelo T, vem de trilhões, porque é representante de 2 na 40, 1 trilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 627.776. Então, quando eu tenho um valor em tera, é na casa dos trilhões. Esse ponto é muito importante. Saber para a prova que quilo é aproximadamente mil, mega, milhões, giga, bilhões e tera, trilhões. Importantíssimo saber essa relação para efeito das provas de concurso. Se houver necessidade de converter tera para giga, mega para giga, quilo para mega, byte para quilo e assim por diante, quando tem que converter, o correto seria, cada vez que eu subir um degrau dessa minha escada de conversão, eu teria que multiplicar por 1.024. E cada vez que eu fosse descer um degrau dessa escada de conversão, eu teria que dividir por 1.024. Mas a minha sugestão é que você faça o seguinte, para facilitar e chegar a um valor aproximado e descobrir se aquela questão está certa ou errada, você faz o seguinte, cada vez que você subir um degrau da escada, você multiplica por 1.000. E cada vez que você tiver que descer um degrau dessa escada na conversão, você divide por 1.000. Vamos fazer um exemplo prático? Olha só, você imagina que na prova eu tenho que converter um valor de giga para mega. Ele me dá o valor 4,7 gigabytes e eu quero converter em megabytes. Como é que eu vou fazer isso na minha conversão? Vou colocar o 4,7 ali na casa dos giga. Como eu quero converter para mega, giga para mega eu tenho que subir um degrau da escada. Como eu tenho que subir um degrau da escada, eu tenho que multiplicar esse 4,7 por 1.000 para descobrir o valor aproximado em megabytes. Então, vamos fazer isso. 4,7 multiplicado por 1.000 é 4.700. Isso quer dizer que 4,7 gigabytes é aproximadamente 4.700 megabytes. Então, tendo que subir um degrau dessa minha escada de conversão, multiplica por 1.000, tendo que descer, não esquece, divide o valor por 1.000. O correto mesmo seria multiplicar por 1.024 e dividir por 1.024. Mas, com esse cálculo aproximado, multiplicando ou dividindo por 1.000, eu já consigo chegar na resposta entre certo ou errado nas questões do SESP para as provas de concurso, principalmente porque estamos aqui revisando as questões relacionadas ao concurso do INSS 2016. Na próxima aula, continuamos nossa revisão para esse concurso. Bons estudos e até a próxima aula!